Para a cúpula de lasanha, começamos por tratar do recheio de carne. Num tacho colocamos um generoso fio de azeite, refogamos uma cebola e cinco dentes de alho picados com uma folha de louro. De seguida, juntamos 300 gramas de carne vitela picada. Vamos temperar aqui a nossa carne com os clássicos sal e pimenta. E assim que a carne estiver a secar, juntamos 400 gramas de polpa de tomate. Envolvemos muito bem e reservamos. Para o recheio de espinafres, esprememos então 300 gramas de espinafres escaldados, adicionamos-lhe um ovo e trituramos muito bem. Juntamos depois 400 gramas de requeijão e um alho ralado. Envolvemos tudo muito bem. Desuntamos o recipiente escolhido para dar forma à nossa cúpula de lasanha com azeite e colocamos as folhas de massa previamente escaldadas, deixando as pontas de fora para depois podermos fechar. Recheamos primeiramente com o queijo mozarela, depois adicionamos uma camada do recheio de carne, uma camada de massa e uma camada do recheio de espinafres. Repetimos este processo até esgotar os ingredientes. Com a massa que sobrou do lado de fora do recipiente, fechamos a nossa cúpula e levámos-la ao forno pré-aquecido a 200 graus durante cerca de 45 minutos a 1 hora. Antes de desenformar a cúpula de lasanha, deixámos-la arrefecer. Por fim, regamos com bechamel e adicionamos queijos parmesão ralado, manjericão fresco e pimenta. Ninguém diria que isto é uma lasanha. Vocês olham e o que é que isto parece? Tudo menos uma lasanha. E a minha pergunta é... Nós queremos abrir esta lasanha? Queremos?